Olha só, a gente abre o programa de hoje com uma entrevista exclusiva e muito especial. A nossa vice-prefeita, Rejane Gambin, abriu a porta da sua casa para nos receber, para contar um pouquinho da sua vida agora como vice-prefeita de Joinville e também como ela tem sido inspiração para outras mulheres. Uma entrevista muito bacana, muito humana e que você confere a primeira parte agora. Está vendo essa vista cheia de árvores, muito verde, flores, passarinhos, até um ventinho, uma brisa soprando suave aqui em Joinville. E olha só onde que eu estou. É nessa visão que todos os dias, de manhã, quando acorda, à noite, quando chega em casa, que a vice-prefeita, Rejane Gambin, costuma se presentear. É isso, Rejane. O que essa visão aqui da tua sacada significa para você? Esse aqui é um presente, tanto quando eu chego muito cansada, como quando eu estou saindo ou no fim de semana, quando eu posso aproveitar a casa. Esse é o lugar onde eu me conecto. Eu sou muito da árvore, da natureza, dos passarinhos, da terra. Então, aqui, como eu moro em apartamento, como a gente mora em apartamento, aqui é o meu pedacinho de terra e de natureza. Então, realmente, esse é o meu lugar preferido da casa. Eu passo muitas horas aqui. É aqui que a gente curte com a família, com os amigos, né? E que curte a lua, o céu, a chuva. Então, realmente, esse é um cantinho muito especial e que as pessoas têm sempre muita curiosidade de ver. Você chegou, já tirou o calçado, já colocou o pé no chão. Mas isso, além de representar um conforto, também diz muito sobre você, né? Sobre viver tudo, mas sempre com o pé no chão. Olha, boa análise essa que você fez. Eu acho que tem isso, sim, né? Eu sempre tenho isso de a gente tem que sonhar, tem que ter inspirações, tem que pensar para frente, mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Eu sou uma taurina. Os taurinos são muito práticos, então, talvez seja isso mesmo, né? De vez em quando eu vou pôr o pé no chão e entender as coisas de fato como elas são, enxergar o mundo de fato como ele é, né? Sem os exageros. E também tem essa coisa de poder desconectar um pouquinho, desligar. Então, é uma das coisas que eu mais faço. Quem me segue no Instagram sabe. Eu chego em casa, muitas vezes, tiro o sapato, largo do lado, fico de pé descalço, caminhando por aqui, né? Até para mostrar que o pé fica marcado. De tanto ficar no salto que a gente caminha de um lado para o outro, você sabe, né? Quem trabalha muito, assim, tem essa coisa do pé ficar ajudiado. Então, é um dos meus hábitos. Chegar e tirar o sapato, pôr do lado e ficar de pé descalço. Agora, Rejane, a gente já conhecia a jornalista, né? Em frente às telas, durante muitos anos. E agora está conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer o seu lado. Uma mulher na política. Como foi essa decisão e como é que está sendo vivenciar essa transformação na tua vida? É uma experiência muito riquíssima. Eu jamais tinha pensado isso para mim. Não estava nos meus planos entrar na política de forma alguma. E quem me conhece sabe disso. O Adriano me convidou um dia, me telefonou e disse que queria tomar um café comigo. E que tinha decidido, então, ir para a política, né? Para fazer a diferença. Naquele sentido de que se você não está feliz com o que você está vendo, para de reclamar e faz a sua parte. Então, ele me convidou para estar junto com ele. Ele é uma pessoa que eu admiro demais, né? Admirava e admiro imensamente. Conhecia a retidão, a honestidade, a integridade dele. E aí, nesse momento, ele me falou o que me pegou no coração. Porque ele falou, como jornalista, você sempre foi a voz das pessoas. Você sempre defendeu as pessoas. Agora você vai estar junto comigo se as pessoas quiserem? Com o poder da caneta na mão de efetivamente fazer as coisas pelas pessoas. E aí, nesse momento, eu vim para casa pensando, pedi um tempo para pensar. Mas senti realmente que ia ser a minha chance de fazer a diferença. Na vida de tantas pessoas que eu tinha conhecido em reportagens ou no estúdio, né? Entendendo as dificuldades, eu já sabia quantas dores as pessoas tinham. Fora as outras que eu fui descobrindo agora, no meio do caminho, como vice-prefeita. Mas realmente está sendo uma experiência riquíssima, de muito aprendizado, de muita gratidão. Porque você vive muitas coisas boas e ruins, difíceis, desafios, né? Às vezes, de querer fazer uma coisa e saber que a burocracia demora um pouquinho mais. Mas, assim, é muito bom. É uma honra muito grande. Especialmente porque eu sou a primeira mulher. Então, eu sei que isso também inspira muitas mulheres a acreditarem que elas podem. O que elas quiserem. Ou estar no meu lugar, ou estar no seu, ou estar em qualquer outro lugar. Ou até, de repente, voltar a estudar, como eu já escutei de algumas pessoas. Então, é realmente um momento muito especial da minha vida. E como é que está sendo? A gente sabe, eu especialmente, sei que vida jornalista parece glamurosa. Mas também, né? A gente trabalha bastante. Às vezes, aquela imagem em frente à tela não significa tudo o que está por trás de todo o trabalho. Agora, como é que está sendo? Mudou muito na tua rotina, né? Tu tinha uma vida corrida. Eu imagino que agora, na política, também é bem corrida. Mas mudou a tua vida? Como tu consegue conduzi-la como esposa, como mãe, como vó? Eu acho que o que mais muda, porque a gente, como jornalista, tem que se entregar muito. Rádio, TV, né? Mundo digital, jornal, o que quer que seja, você tem que se entregar muito. A notícia não para, o mundo não para, né? A gente está sempre, e mesmo que você esteja, não está mais trabalhando, você está conectada, vendo o que está acontecendo, né? Então, mas eu tinha um pouquinho mais de controle da minha vida. Hoje, eu não mando mais na minha vida, né? Minha vida, ela é comandada por uma agenda, junto com a do prefeito, com os eventos, com as necessidades da cidade. Com as carências, com as coisas que acontecem de uma hora para outra, como uma enxurrada, né? Assim, então, hoje eu não mando mais. Eu programa e penso que mando na minha vida, mas eu não mando mais. Então, esse é o mais complicado. E, obviamente, né? Que a minha família, o meu marido, o meu filho, o meu neto, a minha nora, a minha mãe, minhas irmãs, também perderam um pouquinho desse tempo livre, desse controle. Mas todo mundo está super feliz e honrado também pela possibilidade de poder fazer tanta coisa, né? Poder, nesse momento, estar me entregando pela cidade que eu amo, pelas pessoas. Então, todo mundo, quando eu aceitei o convite, eu avisei todo mundo. Eu vou me doar e todo mundo vai entrar no pacote. Inclusive, quando as pessoas xingarem a gente, porque, infelizmente, tem gente que perde o respeito, às vezes, e mistura a família no meio, vocês também vão pagar esse preço, né? Mas a gente tem que pensar no maior, pensar que vale a pena, pensar no que realmente importa nisso. Então, vamos todos juntos. Em algum momento, meu marido reclama um pouquinho da ausência, meu filho ou a minha mãe. Poxa, você não larga o celular? Eu falei, mãe, além de sua filha, agora eu sou a vice-prefeita da maior cidade de Santa Catarina. A cidade não para, as necessidades não param. Então, a gente vai acomodando tudo. E como é que você faz para agradá-los, equilibrá-los? Gosta de cozinhar? Como é que você gosta de recebê-los? Adoro cozinhar. Sempre que tem um tempo livre, eu recebo eles aqui em casa, né? Regiane, me permita te interromper, então, já que a gente já está aqui na sacada. Eu imagino o pessoal aí de casa deve estar curiosíssimo. Deixa a gente mostrar um pedacinho da tua casa? Claro, por favor. E falar um pouquinho dessa tua habilidade, então, na cozinha? Então, vamos lá, por favor. Então, vamos entrar na sala, vou te convidar para vir aqui comigo. Esse também é um lugar que a gente curte demais, que a gente vive muito. Tem a mesa, que a gente come muito, almoça, janta. E aqui em casa tem uma regra, que a gente sempre, o que mais importa para a gente é o encontro, é o estar junto. Se dá para fazer alguma coisa sofisticada, bom. Se dá para fazer algo simples, bom também. Se dá para tomar um café com um bolo, ótimo também. Então, assim, a gente nunca se pega nessa coisa de, ai, não tive tempo para arrumar tudo com perfeição, então, não vou fazer. Não, a gente vai fazer. A gente vai se encontrar e vai fazer da melhor forma possível. E assim eu funciono na cozinha também. Quando eu entro na cozinha, eu olho e penso, o que eu tenho aqui? E do que eu tenho aqui, eu faço uma comida. Já vamos chegar lá. Então, esse que eu acho que é o principal. Então, aqui em casa sempre tem muita gente, sempre tem família, sempre tem amigo, sempre tem gente aqui em casa. Que maravilha. A gente já vai para a cozinha, mas é que antes eu observei aqui uma árvore linda. De Natal. Super moderna. E, Rejane, tem algum significado especial essa árvore nos últimos anos aqui? Então, sabe que, inclusive, assim, a gente vai depois, com a falta de tempo, com a correria, a gente para até em algum momento, ai, senão não vai dar para fazer a árvore de Natal. E teve um ano antes do Miguel nascer, que é o meu neto, que eu acho que estava tão corrido, que foi o tempo da campanha, que eu mal fiz a árvore de Natal. Peguei uns enfeites de Natal e tal, mas não fiz. E aí, obviamente, eu tenho uma filhada, uma sobrinha que é a Maitê também, e tenho o Miguel, e esse ano nasceu a Laura também, que é a nossa netinha. E aí, essa árvore, esse ano, ela tem mais detalhes da família. Porque aí eu disse para eles assim, a Laura não entende muito o que é bebezinho, mas eu falei, ó, Maitê, vai ter um pedacinho da árvore que é para você, que ela adora um cachorrinho. Aí eu comprei um cachorrinho. É uma árvore de memórias. Aí o Miguel, que é um menino, né, que é um menino que curte, está na fase dos quase três aninhos, eu comprei um quebra-nozes para ele. E a Laurinha, que é uma princesinha, é um bebezinho, eu comprei uma borboleta cor-de-rosa. Então, a árvore, esse ano, está nos tons deles. Aí tem um anjinho que a minha nora me deu, uma bolinha que alguém comprou. Então, ela é uma árvore cheia de memórias, assim. Mas, claro, né, para que eles possam brincar, Miguel vem aqui e põe uma coisinha, e mexe de lugar e põe um brinquedo, porque ele está curtindo isso, né? Por falar no Miguel, ele não está aqui, mas eu já vi que tem um pedacinho, tem um pouquinho dele aqui, né? Tem! A Laura ainda é um bebezinho, como eu falei. Ela, por enquanto, quando vem, só fica deitadinha no sofá ali com a gente. Mas aqui nessa casa de vô e vó tem cadeirinha de comer, que está no escritório, e tem cesta de brinquedos. A Laura ainda não brinca, mas o Miguel já brinca bastante. Então, hoje à noite ele vai vir aqui, por exemplo, para jantar aqui em casa. Aí já vem essa cesta para cá. Tipicamente, João em Vilêncio, né? Aqui a máscara do Fritz. A vovó tem que vestir a máscara do Fritz e sair brincando com ele. Tem um monte de brinquedo, ele adora. Aí, quando ele vai embora, geralmente ficam os brinquedos espalhados pela casa, que é uma coisa maravilhosa. E também tem mais um pedacinho do Miguel aqui, e que provavelmente a Laura também vai curtir, que são os livrinhos. Quando a gente fez a... Quando a gente estava arrumando a casa aqui, eu falei para a arquiteta, que é a Cris, que eu queria muito espaço para os livrinhos. Então, tem os livrinhos deles, né? E o Miguel já sabe, ele chega aqui, pega os livrinhos dele, sabe? Ele gosta muito desse do Barack Obama também. Sempre que ele chega aqui, ele olha. Criando a cultura, né? Para a gente dar exemplo para eles de que a gente tem que ler. Então, aqui estão os livrinhos também, estão assim, são os pedacinhos deles com a gente. E um pouco o seu também, né, Regiane? Sim. Porque como jornalista, né, sempre atualizada das informações diárias, mas também se aprofundando através da leitura. Sempre. Então, acho que isso é uma coisa que eles vão ver sempre na gente aqui, né? O exemplo do livro que a gente precisa ler, que a gente tem que se informar. Mas, olha a máscara do Fritz aqui de novo, ó. Casa de vó e vó é assim. Agora, Regiane, você falou da sua cozinha. Você costuma compartilhar alguns momentos no Instagram. Imagina que o pessoal também deve ter curiosidade, né? Você falou que fez uma reforma recentemente? Isso. No ano passado, porque a gente queria que a casa desse uma repaginada. Eu e o Falcon gostamos muito de estar com os amigos num bar. Nós tínhamos um bar menorzinho. Então, a gente chamou a nossa arquiteta preferida e falamos, olha, mexe para a gente, integrando tudo isso, para que a gente possa estar na casa toda juntos, assim. A família, os amigos. E aí, ela mexeu, o ponto principal era mexer nisso e ela acabou dando uma mexida geral em tudo. E aí, também, claro, como toda mulher, eu tinha a cozinha dos meus sonhos e ela está aqui, ó. Onde, de verdade, eu cozinho, fico, né? Uma cozinha de fato que, de novo, né? Eu não gosto das coisas que são feitas para bonito, que ninguém pode tocar, que ninguém pode bagunçar. Ah, não pode fazer bagunça. Ah, não pode sujar. Não. Tem que sujar, a gente lava de novo. Inclusive, eu lavo a louça, está tudo certo, cozinho. Mas aqui é a nossa cozinha. Então, vamos conhecer um pouquinho da cozinha da Rejane. Ó, tem até um bolinho, porque como agora eu acabei de vir de uma agenda, não deu tempo de cozinhar, né? Ainda não é noite. Mas aqui que eu cozinho, eu gosto muito dessa coisa de uma panela de ferro, né? Eu tenho uma panela de ferro, umas gamelas. Eu sou muito prática, assim, eu gosto dessas coisas mais afetuosas, né? E que tipo de cozinha, que tipo de prato que tu gosta de preparar? Ah, eu gosto de fazer uma macarronada. Como eu sou gaúcha, eu gosto de uma galinhada, de um carreteiro. Eu gosto de fazer um frango assado. Me aventurei, aprendi recentemente com um amigo, fazer marreco com um casal de amigos. Então, às vezes, eu compro um marreco e aí eu consigo assar um marreco. Eu gosto de cozinhar. Quando eu estou aqui, eu tenho até uma foto com o Miguel, que o Miguel, desde pequenininho, me via cozinhando. E aí, ele vinha até aqui, ele falava assim, vovó, você está cozinhando papá para o Miguel? Eu falava assim, eu vou colocar um salzinho. Aí, eu pegava esse saleiro e fazia assim, para ensinar ele, né? Agora, ele toda vez senta aqui, pega o sal e fala, vovó, o Miguel vai pôr o salzinho. E daí, ele faz assim, quer dizer, a gente vai criando memórias, né? Vai realmente curtindo e experimentando tudo e vivendo muito isso. Mas, eu acho que cozinha, você falou antes de afeto, né? Cozinha é amor, é entrega. Aqui estão as fotos da família. Vamos ver se tem todo mundo aqui, porque as fotos vão caindo, os imas vão caindo. Acho que está todo mundo aqui, ó. Minhas irmãs, a Rosane, a Renata, a Maiteu, o Miguel, o André, que é a minha enteada, e a Sabrina, e a Laurinha, o meu marido, o Miguel. Então, a Amanda não está aqui em nenhuma foto. Então, desatualizou, tem mais umas ali sem ir mal, ó. A Amanda deve estar ali. E, enfim, a Tatá, minha nora, meu filho Lucas, minha mãe. Então, assim, a gente vai juntando tudo, né? Para ter isso, essa conexão de casa de verdade, né? A gente vê muita casa, às vezes, que falta vida. Aqui, quando a gente fez essa reforma toda, toda essa mudança, era para casa ter mais vida ainda, mais gente vindo, porque as pessoas se sentissem sempre bem à vontade. Bem, a Rejane disse que gosta de receber, serviu a gente aqui um cafezinho delicioso. E eu vou aproveitar, já que estamos falando, assim, de afeto, de acolhimento. A imagem pública de um político, normalmente, é algo mais frio, mais distante. As pessoas não têm uma boa imagem, inicialmente, quando se fala em político, né? Como que está sendo para você incorporar, assim, ternura, credibilidade? Como é que você dá e recebe isso na tua rotina hoje como política? Na verdade, eu não me considero uma política. Eu estou de passagem pela política, né? Eu aceitei o desafio de, junto com o Adriano e com todo o nosso time, cuidar da cidade que a gente ama e fazer muito, tudo o que a gente puder, pelo João Invilense, que foi muito enganado por muitos maus políticos. Tivemos bons também, obviamente, mas o povo é muito sofrido. E por isso que a gente tem até vergonha de falar que é político, que está na política, né? Mas eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo e até mudando esse sentimento. Porque tanto, Adriano, como eu hoje, nós somos as pessoas que sempre fomos. Estamos ocupando um cargo na política, né? Como os executivos da cidade hoje que definem para onde a cidade vai andar, como é que as coisas vão acontecer. Mas eu sou a mesma. As pessoas que me encontram na rua, eu sou a mesma. Hoje eles falam, oi, vice-prefeita, mas eu sou a Rejane, a mesma Rejane, né? E daqui a pouco eu não estarei mais na prefeitura, eu voltarei a ser a jornalista, a comunicadora ou, enfim, o outro desafio que eu enfrente, que eu queira aceitar. Mas eu vou ser a mesma, Rejane. Eu acho que esse é um exemplo que a gente está deixando também, né? A gente não se colocou lá num pedestal intocável. A gente é a mesma coisa, nós somos as mesmas pessoas e as pessoas têm muito acesso a gente e percebem isso, né? É mensagem pelo Instagram que mandam e a gente responde. É ligação no telefone que a gente responde. Então as pessoas perceberam que a gente realmente veio pra fazer o que a gente se propôs, uma nova forma de fazer política. E dentre essas tantas pessoas que tu tem encontrado, recebido, alguma história, algum fato assim te marcou, te chamou a atenção, que te fez pensar, não, valeu a pena ter chegado até aqui? Ai, muitos, 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 assim. Nossa, assim, cada vez que a gente vai em alguma coisa de uma escola, que a gente vê ali que as crianças vão ter mais oportunidade de vida, a gente se emociona porque a gente sabe que de fato a gente fez o que era certo pra mudar o futuro dessas crianças, né? Quando a gente tá ali cuidando de um problema na saúde, tentando melhorar, a gente sabe que são N pessoas que ali vão ter mais dignidade, seu atendimento, sua saúde recuperada, enfim, restaurada. Então esses pequenos momentos vão fazendo a luta valer, né? Porque é muita dedicação, você se expor no público é muito difícil, você é exposta, mas você é exposta querida. E eu sempre fui muito querida como jornalista, as pessoas sempre gostavam, elogiavam, e de repente eu fui pra um lugar onde, por exemplo, nós cortamos todos os tipos de cargos de aquele pedido de uma pessoa que não servia pra nada e o político pedia e colocava lá. Não tem mais na prefeitura hoje. Então essas pessoas têm ódio da gente. E essas pessoas às vezes movem ataques horrorosos nas redes sociais contra a gente, mentem, difamam, então é só uma parte dura. Mas tem esses muitos momentos bons onde a gente vê a transformação na vida das pessoas quando a gente entrega um título de um documento que diz pra você que a sua casa é sua e você tava 30 anos esperando e as pessoas choram e se emocionam. Então esses momentos são o que faz valer muito tudo isso a pena. Agora, Regina, se tornar a primeira vice-prefeita e também prefeita, porque vai constar lá como primeira prefeita de Joinville, imagino que esteja inspirando outras mulheres e até meninas, né? Isso é a parte mais legal, porque quando a gente tava na campanha, o Adriano até falou, ah, eu queria muito uma mulher comigo, porque eu acho que se completa os olhares, a sensibilidade feminina e tal. E eu confio em você, sei que você é honesta, sei que você tem muito coração, então tem que ser alguém autorista pra estar comigo nessa história. E quando eu fui, eu não mirava no espelho e falava, nossa, eu sou mulher, eu sou mulher. Mas o dia que eu subi na Câmara de Vereadores pra gente, de fato, sermos diplomados, que eu vi as mulheres todas chorando na subida e falei, meu Deus, realmente isso é um divisor de águas na vida das mulheres, né? E eu me coloquei naquele momento nisso. E aí, ao longo da caminhada, eu tenho ouvido meninas falando assim, no começo eu escutava falando assim, olha, eu queria muito ser prefeita, agora já estou escutando, olha, eu quero ser vice-prefeita como você. E aí, pessoas que já me mandaram mensagem dizendo que, vendo a minha luta, a minha dedicação, o meu esforço, né, voltar a estudar, se fizeram ser respeitadas por algum motivo em alguma coisa onde não estava funcionando direito, né, porque eu sempre digo que nós precisamos ser respeitados, todos, né, de qualquer crença, religião, sexo, cor, todos temos que ser respeitados. E ter os sonhos respeitados, é o vento, gente, é o vento, porque tá com uma chuvinha lá fora. Então, é isso que acontece, sabe? Eu percebo que hoje as meninas estão vendo e as mulheres estão vendo que, de fato, tem muito caminho ainda para as mulheres e os homens ocuparem os espaços de forma igual, mas que nós podemos. Só tem que pagar o preço, né? Eu sempre falo isso. O meu lugar é um lugar de muito orgulho, de muita honra, mas ele exige muito, muito trabalho, muita dedicação, muita entrega. Então, a gente sempre tem que estar disposto a pagar os preços pelas coisas. Nossa, duas jornalistas, né, num bate-papo, a gente tá super bom o nosso bate-papo. Quero agradecer você, né, abrir a porta da sua casa, nos receber. Eu acho que não preciso nem pedir uma mensagem de despedida, porque a sua fala é muito inspiradora, né, é uma fala real, uma fala que conecta com as pessoas, né? Então, Regéria, muito obrigada por nos receber. Vamos combinar a próxima vez, então, um horário mais tarde que eu posso cozinhar, que aí a gente vai para a cozinha, faz alguma coisa, mas eu fico super feliz, né, foi uma honra estar aqui com vocês. Adorei te conhecer, tomando café aqui, e a gente vai se ver, né, a gente vai se vendo por essa cidade. Então, agora vamos comer um bolinho. É, isso mesmo. Qual você quer? Um de... Ah, eu quero esse chocolate aqui, ó. Ah, então vamos aqui nesse aqui, ó. Que delícia, né, gente? Não me fiz de rogada. Comi bolinho com a vice-prefeita. Olha só, até ali no final eu comentei, né, que foi muito agradável o bate-papo. E eu devo confessar que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrevistar pessoas. Dar a possibilidade de que eu seja um canal, uma ponte, para que essa pessoa seja assim, a sua história seja contada. E conhecer a Rejane, a gente já conhecia ela das telinhas, mas na intimidade, a visão de mundo dela, de como ela tem encarado a política, sabendo que ela também pode ser inspiração para outras mulheres, né, ainda mais na política, que é um meio tão, assim, cercado, tão... Por homens, né? Homens ocupam cargos, então a Rejane está desbravando, fazendo história, como vice-prefeita e também como prefeita, porque já assumiu diversas vezes a prefeitura. Então, assim, mais uma vez, quero agradecer por ela ter nos recebido. Nos sentimos muito honrados e eu tenho certeza que vocês de casa também gostou, assim como eu.